Vem aqui no Face, né? Quando eu estiver ao vivo, você me avisa? Que eu vou... Tá bom. Microfones funcionando. Deixa eu ver aqui se tá tudo funcionando também. Tá ok, né? Bem, boa tarde pra você. Seja bem-vindo ao Compacta Print. Agradeço aí. Meu nome é Christian. Mais uma live sensacional pra você aprender mais um produto sensacional também. Convidar meu amigo pra participar também. Pode vir aqui, Bento. Pode chegar. Tá tudo certo? Então, só centralizar aqui, ver se tá pegando um ângulo bacana. Já, já vou contar pra você o que nós vamos fazer. Claro que o título da live já contou tudo, né? Se apresenta pra galera, Bento. Dá boa tarde aí, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal do Instagram, Facebook. Sempre um prazer estar aqui. Meu nome é Bento, pra quem não me conhece. E hoje, acho que devido a hashtag do Cris aí, vocês já sabem o que vai ser. O título hoje já denunciou o que a gente vai fazer, né? Mas a galera tá chegando ainda, Bento. Tá chegando a notificação. A gente vai fazer chocolate, brigadeiro. O que será que a gente vai fazer? O que será que é, hein? Olha que legal, hein? Que massa maravilhosa. Hoje eu deixei por conta do Christian. A gente já tá com uma mão que eu vou te falar. Opa, hein? Só tá faltando me convidar pra almoçar lá, mas tá tudo bem. Não, é. Final de semana. Deixa eu ficar pronto, eu te chamo. É. É, a parte do deck, o deck dele vai ficar legal. Ficou com as madeiras lá, fica bem legal, sabiam? O meu face fica muito legal. Perfeito. Então, a live de hoje, Bento, é pra trazer um produto que ele é fenomenal numa questão que, baseado no nosso curso, a gente fala um pouco mais sobre o workshop, né, Bento? Mas muitos clientes, talvez, que agregam equipamento, não vêm com o carro-chefe trabalhar com shoes. Quase a gente nunca vê, né, Bento? E é um produto que ele vende muito. E talvez você que já é salgadeiro, já tem equipamento da compacta print, possa agregar aí também essa novidade. E que, acredito que você que já trabalha com shoes também pode nos dizer aqui, que também dá pra fazer muitos sabores, né, Bento? Você pensa assim, massa de shoes, qual é a complexidade disso, né? Vou contar até um segredo que a gente fez na semana passada no nosso curso. Adriana, tudo bem? Obrigado, Adriana já tá sempre conosco. Grande abraço. Adriana tá sempre com a gente aí, embaixadora da compacta print, quem tal salgaderia, que tal salgaderia? Que tal salgaderia? Semana passada, no workshop, o Christian vai lembrar, obviamente, que ele tava lá comigo. O que a gente fez? A gente fez churros com a massa de salgados recheado com frango e falso bechamel. Então a gente fez o formato de churros, porém é um churro salgado. E todos que vendem churros, o pessoal que já é do mercado aí, que já trabalha, sabe que dá pra fazer churros também de vários sabores, não só doces, né, Cris? Isso, a gente pode pensar talvez uma massa que você já possa colocar uma cor como nós já fizemos aqui. Lembra que nós já fizemos uma live que colocamos aí depois, tá? Vai lá no YouTube da compacta print e tem churros coloridos. Tem uma massa colorida, a gente passa tudo esse ensejo pra você entender, não só... Ah, Cris, mas é só fazer colorido? Não, tem cada ponto ali da live que é bacana você ouvir. Nós fizemos com um tom vermelho, fizemos com um tom azul. Então é bacana você entender a coloração da massa. E por isso que nós hoje fizemos uma massa que não só tem a cor, como também tem o sabor na matéria-prima, certo? Com o sabor, não só a cor. Claro que pode usar pro lado somente da cor. Por exemplo, meu filho adora o Capitão América. Então assim, já tô aqui, ó, próxima festinha, churros vermelhos e churros azuis. A gente indica também o tipo de corante que se utiliza pra fazer... Um recheio branco, né? Um recheio branco. Um beijinho, fica legal. Maravilhoso. Então a ideia aqui, realmente, hoje é trazer pra vocês aqui uma outra concepção também de churros com equipamento. Você aí que deve estar acompanhado aí e vem acompanhando a compacta print nos últimos posts, nós temos alguns materiais até como os clichês e bicos que, se você já tem a máquina há mais de um ano, acredito que você não conheça ainda, ou já deve ter visto aí e não sabia como usá-la pra funcionar, e até pra você comprar, né? Opa, quero ver funcionando pra eu comprar, né, Bento? Exatamente. Então hoje a gente trouxe aqui pra vocês verem sobre os clichês, que são, na verdade, novas ideias e possibilidades que a compacta print desenvolveu pra você comprar também, se você já tem a máquina. E se você ainda não tem a máquina, você pode comprar o equipamento e sugerir isso pro seu vendedor. Falar, consultor, eu vi na live também um tal de clichê. Posso dar uma olhadinha também? Ele vai te mostrar também que existe a possibilidade de você dar outros formatos, ou seja, outra estética, aliás, nem formato, isso é estética, né, Bento? Pra maneira que ele é formatado. Porque antigamente, mostra pro pessoal, Bento, até os bicos que já acompanham a máquina pra gente pegar uma linha de raciocínio pra quem já conhece e quem não conhece. Claro, eu até deixei desmontado, vocês estão vendo que tá sem bico de massa, sem de recheio. Pra quem não conhece, acompanham quatro bicos de massa, quatro bicos de recheio. E também é o bico pra fazer o churros recheado, que aí a gente vai fazer o quê? Como tá aqui até na mesma fileirinha, a gente vai usar o bico número um de recheio com esse aqui de churros. Aí vocês vão fazer o mini churros, tá? E hoje com esse diferencial, que são esses clichês, vocês vão conseguir fazer formatos diferentes. Por exemplo, vou dar o seguinte exemplo. Dá pra fazer a salsicha com esse formatinho aqui. Onde tá esse circulado em volta, vai ser onde tem a massa. Dá pra fazer, por exemplo, polenta, ou se quiser fazer um nhoque quadrado, afinal de contas, quem decide o formato são vocês. Nhoque, bolinho de bacalhau, tá chegando aí a época mais desejada, Semana Santa, ó. Tem um pouquinho mais larga. Então assim, a gente tem esses formatinhos. Esse aqui a gente já utiliza pra quê? Pra o que a gente vai fazer hoje. Hoje a gente vai fazer churros, sem recheio. Somente a massa de churros, deliciosa. Massa com sabor de chocolate. E aí vocês podem colocar, por exemplo, um refratário ao lado e ó... Isso, hoje em dia que é o tal do copo da felicidade. Tem várias ideias aí, até pros churros. A gente pode ir conversando durante a live até. Mas o que é bacana, Bento, desse formato, desse jeito, faz você relembrar até a sua infância. Se você lembra, assistia o programa de Chaves, lembra? De Chaves, tinha aquele churros que ele tinha exatamente essa estrutura sem recheio, porque você exatamente pegava aquele palito ou aquela estrutura pra você mergulhar, talvez, num chocolate, num doce de leite. Isso, doce de leite. Ou quem sabe os três, um mês só, você que manda. Com doce de leite, muito bom. É muito bacana. Tem diversos sabores, morango, chocolate, doce de leite. Goiabada, manda ver. É com vocês, goiabada, aí é com vocês. O que a gente quer mostrar hoje é que além da máquina fazer coxinha, fazer bolinha, fazer mofadinha, dá pra fazer uma infinidade de opções. Por exemplo, no último workshop, volto a dizer, a gente fez o quê? A gente fez usando massa salgada, frango de um lado, recheio do outro. O frango de um lado, que é o recheio, massa do outro. A gente fez o formato de churros, porém, é salgado. Era recheio do frango, gente. Nossa, vocês eram churros hoje na live, no workshop? No workshop. A gente fez um churros salgado. E hoje a gente vai fazer um churros sem recheio também. Como o Cristian falou, serve ali bonitinho no prato, coloca um copinho de doce de leite ali no meio e aí vai comendo aos poucos, enfim, como vocês desejarem. Tem a opção de fazer ele bem fininho, dá pra fazer até um circularzinho assim. Eu vi uma galera que faz até um, como se fosse uma forma de pretzel. Já viu falar desse termo? Ah, sim, sim, sim. O pessoal faz assim também. É, dá pra fazer também, já vi fazendo na forma. Sabe, a pessoa vai só recebendo aqui o churros, sem o cortador desligador que tá aqui, vai só recebendo na forma e vai dando formatinho. Claro que tem que ter uma baita de uma fritadeira pra fritar ali. Mas enfim, tudo isso é uma questão de adaptação. Porque a gente quer sair desse convencional e a gente quer mostrar pra vocês que não é só esse básico, que é o bolinha, coxinha e almofadinha. Dá pra fazer coxinha doce, dá pra fazer bolinha de frango e dá pra fazer, sei lá, almofadinha doce também. Então assim, depende do que? Da criatividade, né? Exato. Hoje a gente colocou, essa massa o Cris que fez hoje, eu deixei na responsabilidade dele. Normalmente a gente faz um. Então hoje o Cris falou, não, eu que vou fazer. Vamos passar algumas vezes essa receita, porque durante a live vai chegando gente, vai saindo gente. Então a gente vai passar aqui na live mesmo a receita pra você. Se você já tem um e-book da Compacta Print, nós já temos uma receita de churros lá, que vamos colocar que seria uma massa tradicional de churros. Que é aquela que talvez tenha um aroma ali tradicional de baunilha, tenha uma cor que talvez na hora de fritar ele vai ficar aquele douradinho e tal. Mas hoje, na verdade, é praticamente ela, mas temos ali um toquezinho pra realmente dar um charme nela, porque é esse charme que foi dela ficar com esse tom marrom. Porque eu acredito que essa massa realmente vai remeter a chocolate, porque ela é de chocolate, gente. Não é porque eu coloquei nada marrom, não. É, não, é só cor de chocolate. Ela tem... Gosto, sabor e tudo. Gosto e sabor de chocolate. Então assim, muita gente pergunta, Bento, como que usa esse clichê que eu não estou entendendo? Onde eu vou colocar isso aqui? Onde eu vou encaixar? Então é fácil. Bico número 4 de massa. Essa pecinha, ela acompanha na compra do kitzinho, opa, do kitzinho do clichê, ela acompanha. Então eu vou colocar ela aqui. Soltou ela aí. Coloquei ela no bico 4. E aí o que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer de bacalhau? Opa, então eu vou colocar o triângulo ali junto. Vou fazer polenta? Dá pra fazer polenta na máquina também, desde que tenha estrutura adequada, no intervalo entre o bico e o cortador, né? Dá pra fazer polenta. Mas no caso hoje a gente vai fazer o churros sem recheio. Porque aí a gente tá com o doce de leite separadinho aqui pra depois só ir juntando. Então eu coloquei aqui. Então pra vocês que não tinham entendido, ó, bico 4 de massa. Venho com esse adaptador, coloco sobre. E venho com esse bico, com esse clichê, né? Pra fazer esse formatinho. Deixa eu só encaixar ele aqui e vocês vão entender melhor. Ó, isso aqui gente, ó. Estão vendo bem aí? Tá legal a imagem? Eu não perguntei pro pessoal do Instagram, se tiver com dúvida aí também, ó. Deixe nos comentários sempre a sua pergunta. Deixe nos comentários a sua pergunta, a sua sugestão. Nós estamos aqui sempre lendo aqui, tá? Você que tá assistindo em outra oportunidade, não tem problema. Deixe nos comentários aí sempre, porque a gente sempre vai estar respondendo você. Tá? Até pra dar um feedback legal, Bento. O Rafael, ele falou assim, que ele lá de São Joaquim, de Santa Catarina, ele adquiriu a máquina conosco, né? Na Compacta, print há duas semanas. Ele tá amando e falou que é muito top e ainda tá conhecendo ela. Isso aí, ó. Rafael, vai conhecendo. Obrigado, Rafael, pelo feedback. Só tem um jeito de conhecer ela, né, Bento? É mexendo. Mexendo. É comprando ela, chegou em casa. Faz igual quando vocês eram crianças. Desmonta o carrinho, vai, mexe, desmonta, troca a bico, troca a mandíbula. Afinal de contas, vocês têm que ter familiaridade com o equipamento. De nada adianta eu inventar de lá pra Santa Catarina com meu carro automático, que eu não tenho. Isso. Acabou de comprar agora. Acabei de comprar. Vou pra Santa Catarina. 750 km já fui, mas já fui com o manual. E aí eu não sei dirigir. Cara, não vai dar certo. Então não deixem pra última hora. Façam o estoque de giro. Produzam antes. Testem antes. Pra vocês terem o feedback do pessoal da sua casa primeiro. Depois dos clientes mais chegados. Pra vocês terem o conhecimento da máquina, do painel. A gente tem alguns vídeos. Tem diversas informações. Todas as nossas lives a gente fala sobre mandíbula, pico, etc, etc. Hoje, a gente colocou as mandíbulas pra fazer o formato de bolinha, que as extremidades vão ficar mais arredondadas. Tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Hoje eu vou usar esse bico número 4, porque eu tô encaixando esse clichêzinho aqui com essa pecinha. E a gente vai levar até a parte da máquina. Eu só vou precisar daqui a pouquinho da rosca inferior aqui, que se perdeu por aqui. Mas enquanto o Christian vai falando, eu vou procurando aqui e tá tudo certo. É tudo ao vivo mesmo que não tá tranquilo. A Cristina tava até por ali. Até pra falar também, outro feedback. Nós temos a Elisângela também, que comentou pra nós, que comprou a máquina, ela já tá vendendo churros. Então imagina só, você que já é salgadeiro e também pensa que assim, Cris, mas eu não vou nem vender churros. Ó, Bento, tô vendo ela daqui, do lado do Leite em Pó, ó. E exatamente a ideia da máquina é ela te dar mais tempo pra você pensar em novas possibilidades, tá? Então, pode passar, Bento, não tem problema não. Tô passando, tô passando. Tô passando. Ó, vocês estão visitando o Cris e o Bento hoje aqui na nossa sala de sempre, no nosso estúdio, que você está participando toda terça-feira de uma live receita, tá bom? E é exatamente essa ideia de você pensar que quando você comprar o equipamento, as coisas que vocês não podiam fazer por questões de tempo, porque eu aposto que você queria fazer churros, eu aposto que você queria trabalhar com roladinho de salsicha, queria trabalhar com outros produtos, mas você não tinha tempo. Agora você vai ter, a máquina ela vem pra solucionar o seu tempo salgadeiro. Pode ter certeza de salgadeiro e agora também doceiro. Eu não sei se o termo é esse, mas você vai poder fazer também, tá bem? Então a ideia aqui é realmente essa. E hoje o churros, eu tenho certeza que ele é uma sobremesa maravilhosa, uma sobremesa que eu acredito que todo brasileiro adora e é sempre bom deixar ele guardadinho ali. A gente vai passar umas dicas até de venda sobre churros pra vocês hoje, que hoje você pode ver até do meu lado aqui. O que é isso aqui do seu lado, Cris, que a gente praticamente nunca vê nas lives? É o que vocês pediram. Nós estamos hoje também com a fritadeira, galera. Então a gente vai fazer aqui alguns, certo? E depois a gente vai fritar também, claro. A gente vai fazer uns churrinhos aqui. A massa, já vou passar a receita pra vocês em dois minutinhos. O Bento até passa. O Bento até, ó, o Bento não fez, mas pra você ver a sincronia que tá aqui, gente. O Bento já sabe explicar até a receita que eu fiz aqui, que ele sabe o meu segredo, tá bom? O Cícero perguntou se nas máquinas antigas ele pode comprar o Alquist de Clichê, Bento. Oi, Cícero. Tudo bem? Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Sim, Cícero. Dá pra comprar. Ele funciona normalmente. A dimensão do bico número 4, que a gente apelidou ele de número 4, ela é a mesma desde a primeira máquina. Então mesmo sua máquina sendo antiga, tem esse adaptadorzinho aqui, ó, que ele acompanha. Então ele vai se encaixar dentro do bico, tá? Esse adaptador vai ser pra dar exatamente a dimensão do Clichê. Se eu colocasse esse Clichê direto no bico, ele não encaixaria. Até daria no 3 aqui. Daria pra dar uma gambiarra aqui, mas ele fica meio em falso, né? Tá vendo aqui, ó? Ele fica meio em falso. No caso, encaixa no bico número 4, que é o último bico. E não entrega certinho ali pra apontamento da mandíbula pra ela cortar. Então tem que usar essa pecinha aqui. Vai junto, tá? Aí eu vou colocar o Clichê aqui dentro, ó. Tá vendo? E aí eu venho e encaixo no bico 4. Então máquinas recentes, máquinas anteriores, elas dão super certo e não tem problema algum, tá? É isso aí. Obrigado, viu, Cícero, pela participação. Gente, é igual Cícero. Compartilha essa live? Eu posso ser não compartilhou. Tem gente aqui assistindo. Compartilha essa transmissão. Marque o amiguinho, o coleguinho que trabalha na produção com você. Aquela pessoa que almeja comprar o equipamento também, ó. Deixe nos comentários o seu telefone com o DDD ou o e-mail. A maneira que você achar melhor pra que a Compacta Print entre em contato com você e você fale com o consultor especialista. E, claro, diretamente compra de fábrica da Compacta Print. Você vai comprar uma máquina nova, zerinha, sem vícios nenhum, né, gente? Sem risco, sem sujeira. Vai comprar uma máquina novinha pra chamar de sua, pra você colocar lá e você trabalhar e ganhar dinheiro, viu? E com garantia, tá? E com garantia. Comprando a máquina, vai sua nota fiscal, tem a garantia, tem atendimento. A Elisângela, pra mostrar mais de perto os bicos. A Elisângela. Elisângela. Em seguida, o pessoal vai passar aqui. No Insta também, se o pessoal quiser, se der pra você pegar com as duas mãos assim, ó. Em cada mão. Que você é forte, meu. Nosso amigo Matheus aqui, nosso... Abraço, Matheus. O Cícero deixou aqui o contato. A Mariana vai entrar em contato com você, viu? Pra venda do próprio... Do kit. E tem outros kits também. Fala, ó, tem outros kits? Manda também. Esse aqui é o nosso bico número 3, que a gente apelidou de 1, 2, 3 e 4. Bico 4 tá aqui, ó. Já tá na máquina. Colocar. E aí eu coloquei a pecinha e depois o clichêzinho. Então vem uma pecinha de plástico pra ser acoplada ao bico número 4. Depois a gente vem e escolhe o clichê. Como a gente vai fazer esse churros intermediário aí... Ele tá até meio com uma cor meio... Por causa que a gente usa aqui direto. Mas como vai fazer esse churro intermediário, então eu coloquei aquele outro clichê. E aí como eu vou fazer? Nesse caso, eu vou fazer um churros sem recheio. Então eu vou colocar só do lado da massa, porque eu tô usando o clichê. Se fosse pra eu fazer um churros sem recheio, eu poderia usar, quem sabe, só o lado do recheio. A curva de recheio. Por exemplo, se eu fosse fazer um brigadeiro. Retira tudo aqui. Então se eu fosse fazer um brigadeiro... Brigadeiro eu coloco o chocolate aqui. Ele vai sair pelo bico de recheio número 4. Tá? Essa vai ser a largura de seu brigadeiro. Quem sabe o beijinho. E aí a gente vai dando o formatinho, entendeu? Com a mandíbula. Nesse caso, como a gente tá usando o clichê, eu vou usar massa. Então assim, essa massa tá indo sem recheio, porém ela vai juntar ali no bico do clichê. E vai sair só massa pelo bico, tá? Aqui, se fosse só fazer brigadeiro, se fosse fazer só beijinho, quem sabe. Hoje não. Hoje a gente vai fazer o churros, tá? O churros sem recheio, porém ele vai sair maciço, né? Ele não vai sair oco, tá bom? Isso, ele sai inteiriço ali, né? Então a ideia é que então... Obrigado, viu, Elisângela? Ela falou obrigado também, viu, Bento, pra você ter mostrado. E o pessoal do Instagram, se tiver pergunta, gente, deixa nos comentários. O Matheus vai avisar aqui, que eu tô acompanhando o Facebook aqui. Mas se pintar a pergunta aí, o Matheus para a gente aqui, tá bom? Estamos ao vivo. Assim que a gente terminar a lei de recheio, ele manda e a gente responde. E tamo aqui pra isso, né? A que tal acabou de me dar essa empresa. A empresa mudou a minha vida e eu comentei. Isso aí, a que tal tá pra onde aí? Tá no Insta ou tá no Face? Ela tá nos dois? Ela tá nos dois. Ah, é, ela é muito... Ela tá aí direto, ela compartilha. Muito obrigado aí mais uma vez. Cris, vai falando aí que eu vou botar o negócio pra andar aí. E a gente vai começar então. Então, enquanto tu tá mexendo aqui, a gente pode falar exatamente sobre o quê? Sobre a massa de churros, certo? Você que é cliente de Compacta Print, você, pelo menos, deveria já ter recebido do seu consultor ou por e-mail ou de alguma forma você recebeu o seu e-book. No e-book nós temos a receita dos churros lá, tá bom? E esse churros, por sua via, ele é exatamente uma receita que você já consegue ali tá fazendo como se, vamos dizer assim, uma massa tradicional de churros. E nessa massa tradicional de churros, ela é uma massa que exatamente você precisa entender que existe ali uma sensibilidade da própria massa de churros diferente da massa de salgados fritos, tá bem? E aí o que eu quero passar pra vocês aqui agora. A ideia então daqui da formatação foi saborizar essa massa pra que ela você abasteça na cuba e você já formate churros sem recheio. Por quê? Ele é um churros que é um pouco mais fino, porém você vai pegar aquele churros, é como se fosse um bolinho de chuva talvez, e você vai ali molhar no seu recheio. Bento, Cris, dá pra fazer também aquele que já vem com recheio dentro? Dá, já tem live no nosso YouTube ensinando a fazer, tá bem? Mas hoje a gente seja é mostrar isso porque nós estamos mostrando essa peça. E essa peça, não vou mentir pra vocês não, você que já faz aí na máquina da Compacta Print, você sabe, ela sai com esses desenhos parecendo uma carambola, né Bento? Uma estrelinha assim, ó. Ela sai com todos os desenhos. Eu peço que você tenha muito cuidado até mesmo com essa recepção do soldado pós-máquina, porque, claro, se ele sai rolando ele vai tirar um pouco desse formato. Se ele talvez não se recepcionar na mão e ficar mexendo demais, você vai acabar alisando ele e ele vai se tornar quase um croquete. Ele vai ter os desenhos, mas não vai ter aquele, sabe aquela pontinha igual uma... Realmente deveria ficar um churros, aquele quadradinho bem riscadinho. Então a dica pra você que hoje vai usar com o clichê, é que o clichê tem um desenho, até uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, redonda. Então ele vai ficar um pouquinho mais desenhado. E, claro, se você usasse esse clichê que talvez com ele recheado, você talvez correria um pouco mais de risco ali, porque tem uma parede um pouco mais estreita, o recheio não ficar muito bonitinho lá dentro. Então a ideia talvez do clichê é você usar exatamente com materiais que não vão utilizar recheio dentro. Tem pergunta no Instagram? Tem. A Thaís perguntou como eu faço pra comprar ali. Olha, com perdão, o nome dela é? É. Ó, Thaís, pra você comprar o seu equipamento, ligue agora na Compacta Print, ou espera a live acabar também, você que sabe. Ou deixe nos comentários o seu telefone com o DDD, que é um WhatsApp já, pra gente entrar em contato. Nossos consultores estão assistindo, já vão entrar em contato com você, viu? Já pede pra eles aí, fala, ó, tá assistindo a live do Bento e do Cris lá, ó, e vir falar do clichê, me manda aí, preço de tudo. Faz um orçamento sem compromisso, tem condições de pagamento até em 21 vezes, sem juros, viu? A D-Pink, Salveiros e Dozes, falou, né? Ah, então, se for ofensia, eu já tô olhando por aqui. Eu ia até falar da D-Pink aqui, que tem o Gilberto na frente aqui, a gente pode agradecer o Gilberto. Gilberto também, ó, parceirão do grupo lá do Rio de Janeiro, ó. O cara é monstro, o cara vende demais, tá ajudando sempre nos grupos aí. Esse é top. E tem a D-Pink falando que tem e-book atualizado, porque eu fiz o workshop que vocês fizem em janeiro de 2021. Olha, a gente tem o e-book de 2022 pra sair. Fique esperto aí, já já a gente vai sair nos nossos posts, em todas as redes sociais da Compacta Print, a versão 2022. E se você estiver já no seu grupo aí, você pode deixar ali também que a gente vai recaminhar em todas as linhas e as transmissões. Nós estamos com 101 grupos de workshop, então a gente vai encaminhar em todos eles, tá bom? Fique tranquilo. Obrigado, viu? Boa tarde, eu compro os clichês separados. Na verdade, ele é um kit. Ele vem todos eles juntos aqui, tá? Fique tranquilo. Acho que ele acompanha todas as pecinhas aqui pra você. Não, não, pode esperar, mas só um pãozinho um pouquinho. Deixa o Ben dar uma passadinha na massa aqui, a gente tá cortando o considerado ligado. Eu tô passando aqui, nem tinha passado ainda, eu tô começando a brincar dele. Isso, deixa ele passar aqui um pouquinho, acertar o tamanho. A gente já vai mostrar pra vocês aqui. Depim que eu respondi ela, ela colocou uma interrogação, mas qualquer coisa você pergunta de novo, viu? Se eu não te respondi certo. Já tem a versão 2022 pra lançar, aliás, não tem ainda, vai lançar este mês que vem, tá bom? Fique tranquilo aí. Então, olá, boa tarde também pra nossa amiga Lucy Ramos, que tá assistindo no Facebook. E no Instagram, se tiver pergunta, deixa nos comentários. Deixa o telefone, deixa a sugestão, deixa o vídeo, deixa o que você quiser, tá bom? Você que manda aqui. Adoro sugestão, viu? Isso aqui é sugestão de vocês. Vocês quiserem aprender como usar exatamente esse produto e hoje você tá aprendendo, já tá vendo aqui como que faz, tá bom? Então aqui, a gente vai formatando, da maneira que o Bento achar melhor aqui, ele vai comandando ali. É, tô dando uma brincada aqui. Deixa eu passar a massa aqui. Na verdade, gente, eu não gosto nem de omitir essa parte, gente, porque a massa, quando você acaba de fazer e fracionar ela, é bom você dar uma passadinha. O que a gente sempre pede é assim, gente, dá uma brincada, recebeu a máquina, mexe, deixa eu brincar aqui. Eu não tinha feito esses churros aqui não, tô fazendo aqui a primeira vez e tá tudo certo. O importante é ter uma textura adequada, que não quebre, entre o intervalo do corte e essa saída pelo bico aqui. Ele tá saindo aqui meio rajadinho, isso aí é intencional mesmo, tá? Se vocês não quiserem ele tão assim, vocês podem dar uma esticada na massa. Tô testando mais uma coisa aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, tô colocando lá do recheio também, vamos ver o que dá aqui. Então tá tudo certo, a gente tá testando aqui, tá vendo, já tá enchendo o refratário aí e é isso, tá bom? Boa tarde pro Gilberto, que ele deu boa tarde pra nós. Ô Gilberto, grande abraço, boa tarde. Também uma dúvida, a Vânia falou que a maior dificuldade dela é acertar o tamanho, você tem alguma de papel? Fácil. Ó, refazer a pergunta, porque a gente tá no microfone aqui, o Matheus, o pessoal do Instagram tá ouvindo, o pessoal do Facebook não. A Vânia, ela fez uma pergunta no Instagram perguntando sobre essa questão de variação de tamanho de salgado, tamanho de produção que você está fazendo aqui. É difícil manter esse padrão, por quê? Por conta de qual motivo? Vou mostrar agora. Vânia, sequencialmente, colocou a massa, a rosca vai empurrar a massa, a rosca empurrou a massa, tem que colocar outra. Empurrou, outra, empurrou, outra. O processo é muito rápido. Até usando a analogia que o Cristian usa, sabe uma fabriquinha de copo? Tá vindo um, você tira, tira quatro, põe na caixa. Tira quatro, põe na caixa. Mais esteira vindo. Se eu me distrair um pouco, já vai cair copo, vai fazer uma bagunça. Mesma coisa aqui. Se eu deixar faltar massa aqui, ele vai variar o tamanho. Outra coisa, se é um salgado recheado que você está fazendo, tem que processar e deixá-lo pastoso de forma que ele passe com facilidade pelo bico. Por quê? Porque senão ele vai, não sai, não sai, não sai, saiu, variou, entupiu, variou. Então, o que tem que fazer? Deixar processado a ponto de que passe no bico. Qual bico? Bico de recheio. Outra coisa, abastecer constantemente. Olha isso aqui. Isso aqui, é assim que a gente pede para vocês deixarem a massa. Está vendo? Aqui, em pequenas porções. Pega um montante fração. Olha aqui, mais ou menos o tamanho da mão. Está vendo? Pequenas porções. E aí, constantemente. Aqui já tem massa. Só vou te usar como exemplo. Colocou, ela puxa sozinha. Se vocês seguirem aqueles vídeos que tem no YouTube, que está colocando a colher de pau, que está empurrando com a mão, inclusive, não pode pôr a mão dentro. Aí vai variar o tamanho. Então, tem que alimentar constantemente. Quer ver? Eu vou fazer uma prova aqui. Na ao vivo, eu fiz aqui. Tem uma balancinha aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tudo bem. Ela está... Deixa eu ver se eu consigo. Essas balanças aqui. Estava funcionando, hein? Como que é? Funcionando. Bora lá. 37 gramas. Grande. Posso fazer menor? Posso. 37 gramas. Vamos lá. Se der para filmar aqui. Nossa, 37 gramas. Um do lado do outro. Depois você pede de novo, pessoal. Aqui. Esse deu 35. Vou pular. Pular. 35. Está aceitado, né? 2 gramas. 2 gramas de diferença. Olha isso aqui. 35 e 37. 37. 37. Se embaralhar não acha, né? Estou se alimentando constantemente. 34 gramas. Olha isso aqui de 37. Olha a diferença. Quase nenhuma. Porque quando varia o peso, de 1 a 3 gramas é normal. E ele está distribuído pelo salgado inteiro. Não é que tem 37 gramas só no bico, ou só na ponta, não. Ele está distribuído no salgado inteiro. Então fica quase que imperceptível. Traz no Instagram também para dar uma olhadinha? Tá? Isso aqui, ó. Que foram os primeiros que eu estava fazendo. Que hora que você vai saber se o salgado está bom, se o peso está bom, e quando eu devo continuar? A partir do quinto salgado, você vai conseguir perceber se você está alimentando constantemente. Outra coisa, faça o teste somente com a massa. Somente com a massa, que seja de churros ou que seja da outra. Você vai fazer o quê? Depois, ó. Isso aqui, gente, ó. Dá dó, mas, ó. Eu posso voltar, se eu estou testando só com a massa. Por quê? Só a massa, eu volto e vai novamente. até chegar ao tamanho ou estética que vocês desejam. É coxinha? Tem que ficar parecido com uma gota. É bolinha? Tem que ser bolinha. Qual a diferença da bolinha para um croquete? O tempo de corte. Então, é mais alto. Então vocês quem vão decidir o que vocês querem. E aí depois é só ligar o recheio. O recheio é a cereja do bolo, como diz o Cris. Falando nisso, na verdade, vamos deixar o óleo esquentando, Bento? Botar fogo aí? Vamos tacar fogo, Fih. Botar fogo, tá. Porque aí deixa o óleo esquentando, a gente produz mais alguns aqui. Produz mais alguns, beleza. E a gente também entra nessa questão aqui da receita. E também de outra questão também, Bento, que é muito importante, essa questão da sensibilidade que eu comecei a conversar e depois não terminei, você pode concluir. Não, imagina. Aí você pode concluir só essa ideia da sensibilidade de churros com recheio, que a galera ainda tem quando começa a fazer churros para não ter aquele desperdício, né? Que acontece geralmente. Olha, eu indico até uns 50 gramas, que vai ser mais ou menos isso aqui. 10 centímetros, 10, 12 centímetros. Também depende da largura do bico que você vai estar usando ou do clichê. Se eu colocar esse fininho aqui, vou até fazer o testezinho aí, Thaís. Fica aí, não sai daí, não. Se eu colocar esse fininho para fazer de 50 gramas, já não daria. Agora, se eu colocar esse clichê mais largo aqui, vamos pensar uns 30, uns 40, 50 gramas no máximo, tá? Por quê? Ou você vai ter que aparar com as mãos. Você vai fazer uns 100 gramas, desse tamanho. Depois vai fazer ele virar um coração. Pode ser, mas você vai ter que aparar com as mãos. Indo direto assim, ó, com esse tamanho aqui, mais ou menos, ó, uns 40 gramas, acho que... Você vai reservar até esses aqui, Bento, para deixar aqui, para depois a gente começar a fritar. É bom que a gente vai esquentar o óleo, a gente vai deixar até alguns de 35 aqui. Deixar um para fazer o teste. Tá bom, deixa aqui, ó. Até fritar... Então, gente, é assim, eu indico até uns 30, 40 gramas. Acho que está tranquilo. Também não precisa ser um exagero de churros, né? Mas aí depende do que você deseja. Você pode fazer ele menorzinho e por aí vai, tá bom? Espero ter sido esclarecedor. E uma coisa que o Cristian até pediu para a gente retomar é o seguinte. Como que eu vou saber, como que eu vou saber que bico usar? Como é fácil? Quer fazer o churros recheado. Não vai usar o clichê. Vamos usar o churros recheado. Legal. Eu vou pegar o bico número 1 de recheio com esse aqui, mini, tá? Vou usar, vou colocar na máquina os dois. Então, de um lado eu coloco a massa de churros, do outro eu coloco o recheio. Não ponho recheio ainda. Você vai colocar depois, posteriormente, depois de testes. Primeiro eu vou testar o comportamento da massa. Segue a nossa receita, a nossa dica. Não é porque a gente quer fazer questão de que seja a nossa receita e que está registrada. Não. É só para que ele se comporte bem na máquina, não grude na cuba e saia com facilidade pelo bico, tá? Saiu com facilidade, acertou o tamanho que você quer, pausa a massa, pausa o cortador e só passa o recheio. Veja se ele está se comportando bem. O recheio está se comportando bem? Aí eu entro com a parte do recheio. Passou o recheio, então significa que tem recheio e tem massa. E aí a gente vai começar o processo até o final. Cortando e fazendo. E alimentando constantemente. Alimentando, alimentando. Encher o refratário, pausa a máquina e leva para a geladeira, tá? O recheio se comporta de uma forma meio maluca quando ele está lá dentro, ele quer ir para algum lugar. Parece que ele é mais quente do que a massa, ele quer sair. Então o que vocês têm que fazer? Geladeira. Geladeira para resfriar. Por mais que vocês vão fritar daqui a 40 minutos, resfria. Porque senão ele pode perder formato. Ao invés de manter um churros, ele vai ficar parecido com um croquete. Ele não é mais churros, tá? Então essa é a dica. Terminou de fazer geladeira, tá? Se estiver no freezer, pode pôr no freezer, não tem problema. Porque o material forneável, ele se comporta de forma meio maluca, tá bom? Eu vou dar uma olhada no fogo aí. Não vai ter variação nenhuma, né? De textura conforme o churro é quente ou frio. Só essa dica de hoje passar, porque assim, sabe aquele... Sabe se o conselho fosse bom, né? Se o conselho fosse bom... A gente aqui, a gente dá mesmo o conselho para você. Porque acredito que muita gente quando vai fazer churro, às vezes pensa que realmente por ser uma massa até semelhante em questões de mistura ali, gastronômica de ingredientes, para se fazer uma massa de salgado frito, que você já faz massa de salgado frito, você que não sabe, você vai ver que elas são bem semelhantes. Só de trabalhar com açúcar ou trabalhar com outro tipo de produto, você já entende que ela é uma massa um pouco mais sensível do que as outras massas tradicionais de salgados. Só porque vai açúcar, realmente ela fica mais sensível. Mas aí está a dica feita, entendeu? Fez, modelou aqui na máquina, já corre lá para você já deixar esfriar. Tem uma questão também sobre a questão de empanamento. Gente, churros é meio caricato. Acho que 80% do mercado não empana churros. Então se você quiser empanar, tudo bem. Deixe que seja uma farinha realmente voltada ali, um pouco mais agridoce do que o normal. Porque senão vai ficar aquele gosto salgadinho por fora. Então acredito que não é essa a percepção que você tem de churros. Se você não comeu tanto churros assim, não é tão viajado de comer churros de tantas variedades, pode ter certeza que você entenda, se você for começar do zero, a não empanar o coleguinha, tá bom? Não empane o nosso amigo churros para não ter essa objeção aí, talvez, de dureza, etc. Tá bom? Então obrigado também para... Ó, Alexandre B está assistindo aqui. Obrigado também que entrou agora na transmissão. Obrigado para cada um que está assistindo, já compartilhou, já deixou seu telefone. Vai deixando suas dúvidas, gente. Eu acredito que você que é salgadeiro tem dúvida. Então deixa nos comentários o que você quer aprender na sua máquina. O Bento já fez alguns ali. Se ele quiser até amassar... O Bento já pegou o suficiente ali. Se você quiser dar uma amassadinha naqueles... É, só para a gente dar uma fritadinha aqui e montar um prato. Eu vou brincando aqui enquanto você fala. Se quiser colocar o outro clichê até menor, você que manda, tá? E é isso que eu vou fazer, exatamente agora. Muito bom. Porque assim, o que a gente sempre pede para vocês nas lives, nos workshops, a gente tem que brincar com a máquina, tem que testar. Faz só uma receita de massa, faz uma receita de churros e vai testando. Troca a bico, troca a mandíbula, vai cortando, porque assim vocês vão ter familiaridade. Já já a gente vai usar a fritadeira. Hoje com churros vamos considerar que seja fácil, mas já já a gente vai fazer uma live de fritura, tá? Isso. A gente vai fritar salgado congelado e vai fritar salgado em temperatura ambiente. E a gente vai mostrar a diferença para vocês e como é fácil fritar. Gente, salgado não precisa deixar 10 minutos fritando não. Olha o cuidado que vocês têm lá no congelamento. E aí vocês não vão ter problema em relação a isso, tá gente? Então, salgado feito na mão estoura, salgado feito na máquina estoura. Depende da temperatura do óleo, depende da consistência da massa, depende da parede da massa, depende de como congelou. Então tem uns 18 tópicos que resultam no estourado salgado. Até no tempo de exposição, na quantidade de óleo e por aí vai, né? Quanta coisa, né? Inclusive, essa é uma fritadeira que a Compacta Brint também vende, tá bom? Essa é a versão a gás. É uma versão de cuba de 5 litros. Essa é uma versão que você, assim, acredito que, vamos dizer assim, Bento, você hoje quando comprar o equipamento ou pensar realmente que precisa fazer mais um passo para profissionalizar essa etapa da fritura, sair da panela, né, Bento? Acho que o primeiro passo para sair da panela, a gente tem uma fritadeira aqui bacana que é uma cuba de 5 litros de óleo, que dá uma cuba suficiente para você trabalhar ali com ela e conseguir fritar pelo menos de pouco em pouco, né, Bento? Mas você chega no objetivo. Essa aqui a gente tem de uma cuba e nós temos de duas cubas também. Isso, ó. Essa aqui, esse padrão, é diferente daquele anterior que a gente fez, que a gente deu uma mudada. Não é mais de 5, esse é de 3,5, tá? Ah, 3,5, beleza. Essa é de 3,5, não é igual àquela. Aqui a gente teve uma outra, então a gente foi fazendo algumas adaptações. Essa cuba cabe 3 litros e meio e nós temos de uma cuba e de duas cubas. Daí, assim, a gente tem familiaridade com fritura, então é meio que no olhar ali, né? Mas a gente indica para quem comprou a fritadeira que não seja da Compacta, seja de outra empresa. Sem o termostato, usa o termômetro culinário. O Christian comprou um para a gente esses dias aí. Quanto que foi que você comprou para a gente utilizar? Tem R$25, tem a partir de R$25 que você compra. Online ele comprou, vai entregar para a gente aí. E é um bom e decente, viu? Se você quiser comprar até R$50 daquele do... Igual do... Agora aposentou, né? Do Covid. Se Deus quiser, acabou o Covid. Você já pode usar aquele mesmo termômetro ali. Você só muda ele de... Exatamente de corpo, né? Para a superfície. É, superfície e corpo. Então coloca para a superfície, você consegue medir. E aí você consegue ali, ó, ir monitorando. Eu tive uma pasteleira de um amigo meu e ele vai medindo ali, vai mexendo no óleo e vai medindo a temperatura. Porque ele não tem o termômetro. Eu falei, compra o termômetro, cara. Aí ele falou, não, isso aqui, porque você pode deixar ele dentro do óleo ou pode usar dessa forma assim. Inclusive, pastel fica crocante, fica gostoso se tiver uma temperatura certa. Mesma coisa serve para a coxinha, mesma coisa serve para o churro. Para a fritura no geral ali, né, Bento? Fritura no geral. Então aqui, a gente vai dando uma olhadinha. Aqui a gente vai acompanhar já já a fritura. O Bento vai colocar alguns para fritar aqui. Ele vai fazer até uns mais fininhos daqui a pouco. A gente vai fritar. Faz um compridinho, Bento, para a gente ver se a gente consegue fazer um nozinho, se ele tem uma estrutura boa. Para a gente colocar ele inteiro ali, para a gente ver. Tranquilo, tranquilo. Vamos brincar hoje aqui, realmente. Então obrigado para cada um aí. Exatamente, essa fritadeira tem a temperatura correta. É muito boa. Aqui está dando um feedback bacana aí. Ela já viu essa fritadeira aqui também. E a ideia é essa aí. Eu acho que o importante é esse passo, né? Sair da panela, talvez, por mais que ela seja grande, você seja acostumado. E pensar, talvez, você já pensar um primeiro investimento de uma fritadeira que o custo, acredito que você, meu, é um dos equipamentos mais baratos da Compacta Print. Você pode comprar e parcelar ou pagar até a vista. Porque realmente o preço é muito acessível comprar essa fritadeira aqui, viu? Então deixe nos comentários também seu telefone. Ou chama seu próprio... Seu vendedor, acredito que você sempre guarda o zap dele, né? Chama no zap dele e fala, ó, estou vendo uma fritadeira lá na live do Cris e do Bento. E quanto está esse valor dessa máquina aí? Vê até um descontinho com ele lá. Falou assim, ó, vai brigar com a sua supervisora de venda que vai ter até desconto nela, viu? E para quem não quer comprar uma máquina, como é que faz? Também, liga, tá? No número 0800-666, são três números seis aí, viu? E quatro números zero. 0800-666-0000, beleza? Ligou, não paga nem a ligação, viu? A gente vai falar com você, te dar toda a atenção. Os nossos consultores vão explicar para vocês ali condições de pagamento e também o melhor de tudo. É fortalecer essa ideia que você já tem aí, salgadeiro, de ganhar dinheiro. Então você vai ver que essa máquina tem muitas possibilidades, possibilidades essas que a gente está mostrando uma delas aqui hoje, viu? Então, ou entra no contato com o nosso site também, nosso site é muito fácil, compactaprint.com.br. Entra lá no site oficial, viu? Olha lá no olhadinho do site, compactaprint.com.br. E deixe lá no formulário mesmo, os seus dados, tudo certinho. Que até se você colocar uma sugestão de horário, não tem problema. O bacana é você também ligar e deixar o seu telefone, que o vendedor pode personalizar o horário de atendimento. Ah, sei lá, eu só consigo falar com o vendedor sete horas da noite. Não tem problema, nossos consultores trabalham... Nossa, tem vendedor da compacta que até meia-noite está trabalhando lá. Está suando, mas realmente para trazer para você o melhor horário de conforto para te ouvir. E também passar uma solução de equipamento para você ganhar dinheiro, viu? Então obrigado aí para todo mundo que está assistindo. Meu celular daqui a pouco vai acabar a bateria. Eu daqui a pouco não vou conseguir nem ler comentário mais. Mas está tudo certo. Não tem problema. Mateuzito já manda o recado para a gente aqui. Isso, daqui a pouco você vai lendo os recados aí para mim também, por favor. E aí eu trouxe aqui também uma mistura bacana que é a tradicional de todas. Ou seja, esse churros, ele não vai ser empanado, porque ele vai ser frito. Após a fritura, vou esperar ele dar uma esfriadinha aqui. E eu vou passar ele no açúcar. E aí eu posso pensar nas possibilidades de venda desse produto. O churros, como eu falei para vocês, ele é uma solução de receita muito bacana. Porque imagina se você falasse assim, poxa, estou com uma fominha aqui, o que eu vou comer? Opa, recorro exatamente a esse tipo de produto vendendo ele em potes, aquele copo da felicidade. Você pode vender ele congelado. Ou seja, você pode fritar do jeito que está aqui, passar no próprio açúcar. E depois também voltar ele para o congelamento. Então é uma sobremesa que você pode esquentar no airfryer, depois você pode esquentar no microondas. Dá um jeito de esquentar e assiste o filme com a galera. Então é uma sobremesa que você pode vender tanto no atacado quanto no varejo. Você tem que ter esses dois tipos de soluções sempre. E você sempre tem que pensar na solução para o seu cliente aí que vai comprar. Espera aí. Está bom? Não, estou no teste aqui. Ah, então tudo bem. Não encaixei direito a peça aqui. Ah não. Gente, é isso aí. Tranquilaço. O que eu gosto que aconteça. Não gosto não, mas é normal isso acontecer. Por quê? Tem que acontecer as adversidades e as questões relacionadas à máquina. É assim, tem que testar, tem que usar. Se eu não testar eu não vou saber. Opa, como que eu resolvo esse problema? Dessa forma. Então a gente vai fazendo isso, tá? Então a gente vai testando, vai fazendo todo o processinho aqui e vai vendo o comportamento de cada um. Será que esse óleo está bom, hein, cara? Estou já sentindo um cachorro mais forte. Ele está começando a ficar quentinho aqui mesmo. Coloca isso aí para testar. Vamos ver aqui um teste. É. Coloca por baixo mesmo. Isso. Coloco por baixo. Deixa eu ver. Ainda não. Está quase lá. Tem que um pouco ele vai ficar bom. Está borbulhando aqui. O óleo está mais ou menos aqui ainda. Deixa eu ver aqui. Na verdade, a ideia de fritar churras, gente, é igual vocês sabem. Não precisa de muita coisa. Não precisa deixar 10 minutos fritando lá, não. Isso aí. Pode dar ruim. É assim, o churras a gente costuma deixar ele douradinho, né? No caso desse chocolate, a gente só tem que deixar ele mais crocantezinho. E aí, tranquilo. Esse aqui é um do testezinho que eu estou fazendo ali, tá? Mas está tranquilo. Porque essa versão que é mais fininha, não sei se você já viu, a gente está querendo fazer uma simulação até de um frete. Exatamente. Isso aí vem na nossa cabeça e por isso que a live, a intenção é essa, Bento. Está certo. A live é para isso mesmo. É para a gente pensar as ideias aqui e trazer as ideias e já executar aqui na frente de vocês com transparência como a Compacta Print sempre foi. Exatamente. E eu estou testando aqui e o Christian vai falando e a gente vai fazendo. Por isso que toda terça a gente está aqui. A gente sempre testa diversas receitas até... Isso aqui é sugestão de vocês, tá? Mandem sugestões, mandem dicas. A gente está aí com... A gente também tem o nosso cronograma, obviamente, e a gente vai encaixando uma coisa na outra. Mas a gente tem receitas e lives para fazer até o final do ano aí. E... Mandem para a gente. Eu acho que está bom, hein, Cris? Acho que já deu uma... Não, mas está frio ainda, que ele ficou bem enchargadinho. Eu vou deixar ele aqui no cantinho. Eu vou tirar ele daqui para ele não queimar. É. Porque está bem... Põe ele nesse refratário aqui, ó. O óleo está frio. Está vendo, gente? Esse é um dos motivos. Está vendo isso aqui? Isso acontece com o salgado também, tá? Se não esperar o óleo esquentar, sabe o que acontece? O salgado ele desmancha. Principalmente esses de bacalhau, essas coisas assim. Então tem que esperar... O quibe mesmo, né? Ele é bem grato. O quibe também. Tem que esperar o óleo esquentar. Aí quando o óleo estiver quente, ele vai dar aquele choque e já vai deixar crocante por fora. Dá uma chacoalhadinha no cestinho e aí vai fazer com o quê? Com que um salgado não grude no outro e nem fique aquela marca de cestinho mesmo. E aí tem outras observações, como a quantidade de salgado que se utiliza no espaço físico, né? A temperatura do óleo. Eu vou dar uma subida nessa temperatura aí. Uma temperatura do óleo e por aí vai. Então assim, volto a dizer. Tem que ter familiaridade com a máquina, com a maceira. Pra vocês que não tem a maceira, gente, é sensacional. Eu faço massa assim, ó. De braço cruzado praticamente. Então pra vocês que não tem a maceira, a maceira tá com um preço super legal. Um equipamento muito bom. Faz a massa muito rápido. Pra vocês terem uma ideia, num fogão convencional, sabe aqueles de acampamento? A gente... Depois que a água ferveu, a massa demora de 5 a 7 minutos pra dar liga. Com a farinha que a gente usa, é claro. Com a receita que a gente usa. Pode dar uma variada pra mais ou pra menos, mas tranquilo. Então a maceira, utilize a maceira que é muito bom. Pra quem não comprou, 0800-666-0000. Acesse o nosso site, deixe aqui em mensagem por direct e aí... A Elenice mandou uma pergunta pra você, Benda. Ela falou assim, minha massa nunca dá certo. Faça igual a de vocês. E estoura a maioria. O que será que tá acontecendo com a nossa amiga Elenice? Elenice. Elenice, deixa seu telefone. Que eu vou pedir pra um técnico ligar e falar diretamente com você. Deixa seu telefone em box. A gente vai entrar em contato e vai esclarecer essa dúvida. Primeiro, não estoura por causa da massa. Será que tem recheio? Será que salgado fechou? Qual é a temperatura do óleo que estava sendo feito? É praticamente uma entrevista. Então, Elenice, entre em contato. Deixa aqui. Mensagem direta. Eles vão passar pra mim. Eu que cuido desse setor. Eu que cuido da parte de assistência. E tô ali com os meninos o tempo todo. E aí, o que tá acontecendo? O que é bom? O que é ruim? O que vocês indicam? Pegando o feedback de vocês. E dando as melhores respostas pra vocês também, tá? Então, deixa seu telefone. A gente vai entrar em contato. E a gente vai esclarecer. Primeiro, vai vir uma entrevista, né? Que bico que você tá usando? Quanto você usou de farinha? Quanto você usou de água? A gente começa lá na receita e finaliza ali, ó. Na fritura. Então, como você armazena. Influencia diversas coisas. Eu vou fazer depois um faquezinho, Cris. A gente vai fazer um faque assim, ó. Perguntas e respostas, né? Então, aí eu vou ter as dúvidas e a gente vai ter as respostas. Porque tem mais de 20 questões que fazem o salgado estourar. Tanto feito na mão, quanto feito na máquina, tá bom? Então, essa questão de que salgado de máquina estoura é mito. Eu já fiz salgado feito com as mãos. Já fiz na máquina. Já estourou na mão. Já estourou com a máquina. Mas aí tudo depende do óleo. Depende de um monte de coisas, tá bom? Então, deixa o telefone aí que a gente vai entrar em contato. Beleza? Beleza. Uma ideia também bacana que a gente quer mostrar pra vocês. Porque a gente está exatamente sobre um ar-condicionado bem forte em cima do material aqui. E o que vai acontecer exatamente é cair bastante a questão da velocidade de esquentar esse óleo. Uma dica que a gente quer passar pra vocês assim também. Se você estiver um pouco mais, exato, familiarizado. A gente pede que você congele, talvez, o seu chusco. E pegue um pouco mais de firmeza, tá? No formato dele. Pra você fritar ele um pouquinho. Tem gente que gosta de fritar chusco realmente mais gelado do que ambiente. Acabou de sair da máquina e fritar, tá bom? Os recheados principalmente. Não recomendo você fazer desse jeito aqui, ó. Acabou de fazer e já jogar na fritadeira, tá? Deixa ele dar uma resfriada. Pra ele ficar um pouco mais firme mesmo. A massa, até mudar essa composição da própria massa. Pra que ela fique ok. E não fique, talvez, ali na hora da fritura, uma maneira um pouco mais encharcada, tá bem? Então essa é a dica que a gente vai passar pra vocês. Estou no freezer. Isso aí, ó. Estoura no freezer, aliás, mento. Estoura no freezer. Será que ela está abrindo? Então deixa o telefone dela aqui. Eu acho que esse é cheio, mas entre em contato. Eu vou printar aqui, depois eu te mando. Dá o print aí, Cris. Qual que é? O do ar? O vermelho ou o azul? Você desligou o ar? Eu não vou... Eu quero desligar. Vamos desligar o ar-condicionado. Isso. Joga pra baixo o azul. O azul. Estou a fim de passar um calor aqui, mas pelo menos a gente garante que a gente vai fritar uns churros aí ao vivo. Isso. E a gente vai fritar salgados ao vivo logo menos aí. É que depende de uma logística gigante. A gente tem treinamento, tem workshop, tem visita presencial e aí, Cris. Deixa eu só pegar a sujeirinha aqui do outro. É legal dar uma limpada no óleo também, viu, gente? Isso é essencial. Por exemplo, o tipo de empanamento. O que eu utilizo pra que a farinha cole no meu salgado? A farinha de rosca, aquela farinha de pão, a farinha pra empanar. Isso também influencia no estourar o salgado ou não. Se está estourando na geladeira, possivelmente você não está fechando o refratário ou essa geladeira está lá no menos 45. Então, não deixa tão gelado que isso pode influenciar. Ou a gente precisa ver se ele está fechando lá na hora que sai do bico, né? Sai pelo bico, que é o mandíbula, a quantidade de recheio também influencia bastante. Beleza? Mais perguntas aí? Tudo certo? A Cristian está fazendo um testezinho ali no óleo. Não, estou só tirando a sujeira, que aquele que me deu uma sujeirinha, não tem problema não. A gente desligou o ar-condicionado, esse óleo tem que estar quente. Não tem que estar extremamente quente a 300 graus, mas tem que estar pelo menos uns 200 graus aí. Nosso medidor de Covid não está aqui agora, porque a gente veio pro estúdio aqui de última hora e resolveu fritar. A gente decidiu agora o que é fritar. Foi, vamos fritar. Mas está tudo bem e está tudo certo. Então assim, é isso gente, tem que testar, tem que utilizar a máquina. Volto a dizer, é uma máquina maravilhosa, mas tem todo um processo atrás dela. Que processo é esse? É o cozinhar o frango, é o fazer a massa, é esfriar, é fracionar, é processar, é fazer falso bechamel ou utilizar requeijão, catupiry. Depois que ele estiver com uma textura adequada, aí sim essa máquina faz até 4 mil salgados. Obviamente que dependendo do tamanho dela, diminui a produção ou quem sabe aumenta. Mas ela produz, é muito boa a máquina, tem garantia. E a gente está com parcelamento especial aí, né Cris? Isso aí, 21 vezes no cartão galera, olha, então verifica as condições aí, dá uma olhadinha e parcela essa máquina aí, de perder de vista, para você não ter desculpa de falar, ah, não vou conseguir pagar essa parcela. Opa, tem como sim, precinho de banana aí, ó, entendeu? Meio cento de churro, você já pagou ali metade da parcela, tenho certeza. E vou dar uma brincada aí, Cris. Então se você quiser também, vem, deixa a máquina produzindo aí, depois a gente produz mais bastante, deixa a máquina fazendo aí. Que dependendo, acho que até eu vou fritando aqui, enquanto você pode ir fazendo mais aí. Vê se já vai fazendo mais aí, que eu vou colocando aqui. Eu queria só fazer, faz o teste, coloca um só. Faz o teste, vê se o óleo está ok, afunda aí, se ele demorar de fritar é que não chegou mesmo, viu cara? Já foi mais, isso, maravilha, é isso aí, está ok. Pode ir, Cris, vai na fé, não precisa ficar com medo não, vai que vai, Cris. Não, não, eu estou aqui, é porque ele está raso de óleo. Tapa pouco óleo aqui. Baixei um pouquinho aqui. Vou colocar de um gordura aqui. Já está tudo certo, já está frito. O churro é só para deixar crocantezinho, quentinho. Não precisa de muita coisa não. Espera um pouquinho, tira com a cesta e é bom. Olha que delícia, ficou parecendo um kibe, né? Oh, dá para fazer kibe com esse formato, será que dá? É, eu acho que sim. Vamos fazer o teste? Dá para fazer uma mondeguinha, quem sabe. Nossa, que bonito. Rapidinho, hein, Cris? Vou baixar um pouquinho a temperatura desse óleo aí. E eu vou colocando eles aqui. E eu vou continuar na produção. Vou fazer desses maiores aqui. Isso, continua fazendo mais aí, porque você sabe que esses churros aqui, ó. Eu vou fazer desses maiores aqui. A empresa hoje já falou assim, ah, vai ter churros, então lembra de mim. É bem isso que eles falaram para nós hoje. Já que a gente vai fritar, né? Isso, já que a gente vai fritar, então lembra da gente. O pessoal é bem assim sempre, viu? Então, ó, estou fritando aqui. Ele vai dar essa borbulhada aqui. Claro, é sempre manter, né, Bento? Ele fazer exatamente... E emergir, tem que emergir aqui. Por mais que ela seja larga, ela tem que estar com o suficiente para o próprio churroso afundar e sair do outro lado. Isso aí. E aí, dependendo da quantidade, sobe, chacoalha para que ele não fique grudado um no outro. Vamos fazer aquelas bolinhas. E ele é essa cor, viu, gente? Não é porque ele está torrando, não. Olha o grisalho de maia, porque ele é de chocolate, gente. Então, ele está... Tranquilasso, ó. Vocês veem que desse daí... Quer filmar de pertinho, pessoal? Vem aqui? Desses daqui em diante, eles estão ficando maravilhosos já, hein, Cris? É que já ficou, olha, quentinho o óleo, né? Estou fritando de dois em dois, é essa questão também que a gente passa, né, Bento? Até no curso, né? Não adianta eu colocar, por exemplo, todos agora na cestinha só porque cabem, né, Bento? Acho que já foi, hein, Cris? Legal. Então, eu só vou tirar aqui, ó, o excesso aqui. Esse é o churros de chocolate, galera. Por isso que ele é dessa cor. Que difícil. Que tranquilo, Zé. Cris, manda direto aqui, ó. Manda direto aqui. Quer ele direto aqui? Eu estou tentando tirar o excesso. Vamos sujar o óleo um pouco. Vamos sujar aqui um pouquinho, vai. Isso. Manda aqui, ó. Aqui. No granulado. Pode tocar. Aí, aqui, ó. Vai ser isso aqui, gente, ó. Pra ele já colar, pra já ficar... Olha que delícia. É hoje que eu saí da dieta, viu? Não, peraí que vai montar o prato ali ainda. Vai montar o prato? Opa. Não posso comer ainda, não? Não, não. Tá muito quente, meu pai. Só que queimou a boca. Então, bora lá. Cris, coloca mais uns quatro aí. Mais uns três aí. Aí, cinco de uma vez. Olha que bonitinho que tá ficando, hein, cara? Caramba. É, gente, ó. Ó aquele choquinho lá, Ben, que você falou, ó. Desce. Desceu, subiu. Esperou uns cinco segundos. Aí, dá uma chacoalhada pra não colar no outro. Fora do óleo. Levantou. Chacoalhou. É isso aí. Já é mais uma coisa que é responsável por não deixar o... O salgado não colar no outro, né? Aquela roupinha, aquele furo que sai todo o recheio, né? Aquela bolinha assim, sabe? Aquela orelhinha, hein? Parece um shell rackzinho. É. É isso aí que acontece. Deixa eu baixar um pouquinho o fogo aqui. Isso, vem aí. Isso, tranquilo. Já foi, chacoalhou. Tá borbulhando, tá legal. Tá quase lá. O chus é facinho. Esse aí já tá ok, viu, Ben. Tá belezinha. Vamos colocar aqui. Vira. Vou bater aqui só pra tirar um pouco do óleo. Tira o excesso de óleo. Você sabe que a sujeira aqui sobra pra nós, gente. Vamos deixar limpir aqui, ó. Vamos deixar limpir aqui, ó. Vamos deixar limpir, Bento. Vamos fritar aqui todos os chusos de chocolate. Por isso que ele é pretinho, viu, gente? Obrigado aí a cada um que tá assistindo, acompanhando. A Compacta Print sempre. A gente vai fazer depois uma live, igual o Bento falou, com conteúdo exatamente sobre fritura. Salgado com temperatura ambiente. Salgado congelado. E a ideia realmente é trazer pra vocês aqui essas possibilidades de fritar com segurança, né? Quer tirar a sujeirinha? Vou tirar a sujeirinha. Cris, continua aí no... Deixa eu passar aqui. Vamos passar aqui. Vamos dar aquele close lá. Eu adoro dar esse close aqui. Esse é o melhor close das lives aqui, ó. Passar ele na canela. Eu colocaria um pouco mais pouco de canela aqui, viu, Bento? Eu gosto de canela, cara. Vamos colocar aqui no pratinho. Que aqui é pra confecção, pra montagem de prato, gente. Se eu dependesse disso, ó, ele não tava legal, não. Se você decora bem prato aí, você pode trabalhar nisso também. Eu não sei fazer, mas eu adoraria aprender. Quem souber aí, manda um vídeo aí como que você faz pra passar esse churros no açúcar, tá? Ó. Passei ele aqui também. Esse é um açúcar com canela tradicional, né? A ideia é você pegar um açúcar bem fininho, tá? Pra você colocar a canela e passar exatamente isso aqui. Estamos fazendo e produzindo aqui. Obrigado, viu? É Maria Eliane. Maria Eliane falou que depois... Ela já entrou em contato com o técnico e vai tirar algumas dúvidas, viu, Bento? Ah, maravilha. Tá vendo? É rápido, gente. O negócio aqui acontece. Só não fala com a gente se não quiser. A gente tá aqui o tempo todo, todos os dias, de segunda a sexta, a gente tá em horário comercial aqui. Se vocês precisarem de qualquer coisa da gente, precisarem de atendimento, de feedback, se quiser dar algumas dicas, a gente tá aberto a sugestões, tá, gente? Isso aí. Assim, não é... Ó, Paulo, porque o Christian e o Bento tá aí direto em contato com a máquina, mas a gente tá sempre aprendendo, tá? Isso aí. Isso aí eu ainda vou jogar, vou colocar aqui ainda. Tá bom, eu vou colocar aqui do lado aqui. Só pra fazer uma outra coisa aqui. Isso. Vou deixar o carinho um pouquinho mais. O que você vai fazer? Eu vou fazer uma besteira aqui. Nossa, cara. Olha esse Christian, hein? A gente tava escondido aqui, gente. Isso nem eu sabia, hein, Chris. Você não sabia desse, né? Então eu vou colocar ele aqui no meio, só pra dar uma sujeiradinha. Vamos colocar aqui um chocolate branco, aqui no meio, só pra gente dar uma ideia aqui. Mas que isso, Chris? Que delícia é essa? Esse é chocolate branco. Eu acho bonitinho também quando coloca naqueles copinhos assim, né? Isso. Aí a gente vai molhando no copinho, mas isso aqui dá pra usar. O prato já usa tudo e já faz tudo. Eu já fiz uma meleca aqui, porque você sabe que depois a gente vai molhar ali e comer. Ah, entendi. É tudo certo. E eu trouxe também os copinhos aqui. Depois a gente vai fazer os copinhos. Isso aqui é pros vendedores. Isso aqui, ó. É tudo copinho pra viagem, ó. De quem chegou aqui, ó. Vendedor hoje que vende a máquina, ó. Vem atrás do seu potinho. Só quem vendeu hoje vai ganhar churras. Então, ó. Passei aqui mais um. Eu gosto de colocar bastante assim, pra deixar ele bem... Porque no caso ele absorve bem. Então se fosse você, colocaria bem um pouco mais do que o normal ali. Pra ele não absorver o açúcar até demais. Então, vou passar o açúcar aqui nele. Chocolate branco. Amo. Aqui tá o colocador, chocolate branco. A gente também adora. Por isso que a gente escolheu. A gente já é bem esperto. A gente já faz logo pensando nisso. E aí, conforme a gente for fazendo aqui, a gente vai produzindo, fazendo um pouco mais. A gente vai passar um pouco mais. Você que tá no Facebook e depois nos stories da Compacta Print, quero que você vai lá e acompanhe ali nossos stories. Porque a gente consegue passar um pouquinho mais do pós-live. Que a gente mostra um pouco mais. Vai fritar um pouco mais de churras. Fazer mais um pouco de churras. E aí fica melhor pra você ir acompanhando também. Pra não ficar aquela live tão amassante. Você que tá ali. Passou a receita. Ó. Só a receita que faltou, né? Só a receita. Então vai, Cris. Eu vou passar essa responsabilidade toda pra você. Vai. Quanto que a gente usou de sólido aí? Fala um pouquinho de sólido. Vamos lá. O sólido da receita, eu quero que você divida em três categorias a sua receita. A tradicional que já tá no e-book hoje, ele pede pra que você use a tradicional um quilo de farinha de trigo pra exatamente 150, aliás, 130, vou colocar 130 gramas de margarina ou 130 ml de óleo. E você vai usar ali 1 litro e 600 de água, certo? Essa é uma receita padrão. Então essa é uma receita tradicional, padrão. Facinho de fazer. O que nós fizemos? Você que já vem no curso já sabe o que a gente faz aqui. Nós fizemos exatamente, subtraímos do que a gente considera uma receita, 100 gramas de farinha de trigo, pra acrescentar 100 gramas de purê de batata em flocos. Cris, mas isso ainda é salgado? Opa. Então tá, mas então quer dizer, desculpa, só pra não perder a linha de aço assim da receita, então quer dizer que então você usou 900 gramas de farinha e 100 gramas de flocos de batata. Exato. Então tá, eu tenho 1 quilo de sólido nisso. E de gordura. Não teve. Aí eu só dobrei, certo? Coloquei 260 gramas, hoje eu usei margarina, viu? Margarina 260 gramas. Isso. E líquido? E líquido eu utilizei, por ter colocado esses 100 gramas do próprio purê de batata em flocos, eu coloquei 1,700 por receita. Então eu usei 3 litros e 400, mas não foi de água. Esse é o detalhe. Não foi de água. Não foi de água. Eu utilizei daquele leite, que é um leite já chocolatado, que era um leite que você compra até, inclusive, que já fez. Ah, é um leite de chocolate mesmo. É um leite de chocolate, já. Então a gente utilizou ele até pra pensar o quê? No sabor e pensar também exatamente nessa questão do sabor também, claro. Do sabor e cor, tá? Então a ideia é exatamente essa. Tem pergunta no Instagram? Não, mas um comentário aqui que a Silvia fez. Sim, sim. É uma moção ideal pra fazer os tão famosos churros gourmet. Olha. Se você fizer um tamanho maior, fica perfeito. Isso, claro. Você pode fazer o compridinho. Se não trabalham com esses churros ainda, ótimo para uma grande renda. Isso aí. Pode ser uma massa, talvez, de chocolate branco, uma massa de chocolate tradicional, uma massa... Ó, eu vi um que eu sempre quis testar e nunca fiz. A massa de paçoca de churros, gente. É maravilhosa, tenho certeza. Então você que pensa em trabalhar com churros, agregar mais um produto com a sua máquina da Compacta Print, aqui tá a ideia. Então a concepção que a gente passou aqui pra vocês é um norte. Se você pensar assim, ah, então quer dizer, Cris, que no mesmo dia que eu coloquei chocolate, eu poderia colocar com essa paçoca, Bento, em porcentagem? Poderia também. Poderia colocar também. E aí a proporção, isso vai depender também da criatividade de vocês. Eu vou fazer uma coisa aqui que eu nunca fiz ao vivo. Se der errado, vai estar ao vivo, hein, gente. Não, dá errado. Tô usando somente o bico de massa de churros. Como eu não vou fazer recheado, eu coloquei o bico, aquele que vai com a máquina mesmo. Vamos passar aqui e vamos ver no que vai dar, Cris? Será que dá aí alguma coisa? Vamos ver. Então vamos fazer. Bora lá. Tô passando aqui, ó. Tá saindo aí, será que sai? Vai sair bonitinho? Vai, vai sair quase da mesma espessura. Na verdade ele vai ser um pouquinho mais grosso. Então é desse mesmo que a gente vai fazendo, viu? Então é desse mesmo que a gente vai fazer. Olha que legal. Isso. Vamos ver o tamanho do cara. Aí, ó. Vai dar mais ou menos o mesmo tamanho também, né? Olha que legal. Aí, Cris, ó. Ficou bonitinho até, hein? Deixar um pouquinho mais de tempo aqui. Vou acelerar a massa um pouco mais. Tô acertando aqui, ó. Coloquei, sem botar a mão. Agora vai. Agora sim, hein? Diminuiu o tempo. Deixa eu ver aqui. Tempo de parada. E tô passando aqui. Tô testando. Nossa, o Cristian. O Cristian não perdeu. Você tá fazendo aí? Eu tô comendo. Aqui. Aqui. Agora vai. Agora deu. Agora deu. Cheguei. Pronto. Acertei. Agora vai. Olha que bonitinho que tá ficando também. Tá? Só vamos tirar uma dúvida aqui. Como que ele vai ficar? Eu nunca fiz isso aqui não, viu, gente? Tô brincando aqui. Deixa eu ver aqui. Eu sujei aí, foi mal. Tá certo, ó. Tá tranquilo aqui, ó. É esse mesmo que a gente vai fazer agora, viu? É esse mesmo? Uhum. Vamos fazer desse. Pode comer que é bom, viu? Pode. Então é isso, ó. Tá vendo, ó? Sem recheio. Coloquei só no lado da massa. Isso aqui é o vivo. Primeira vez que eu faço, viu, gente? Nunca tinha testado isso aqui. É o que a gente sempre fala. Se você tiver tempo... Agora vocês vão ter tempo, na verdade. Com a máquina vocês vão ter tempo pra testar, pra fazer novas receitas, pra fazer novos testes. E assim, com certeza vocês vão ter diversos resultados diferenciados. Olha que legal que tá ficando, ó. Cris, olha que bonito. Taca a massa aí, Bento, que agora tem menos, hein? Tem... Hã? Hoje tá com corrida aí, então, né? Tem menos churros do que o normal. Entendi. Mas olha aqui, chocolate branco, chocolate tradicional. Então assim, dá pra você criar aí, talvez, um potinho como esse aqui, ó. Vamos pegar um potinho desse e colocar aqui dentro, talvez, os churros. Colocar ali, fazer aquele copo da felicidade, né, Bento? E vender ele a maravilhas. Eu vou desligar aqui, Bento, só pra o óleo ficar. Baixa um pouquinho. Só deixa no mínimo aí que é suficiente, tá? Que ele não queima o óleo. Quer saber? Vamos despedir da galera que a gente vai fazer isso aqui nos stories ainda, tá? Vamos fazer como a gente vai continuar aqui. Então, forte abraço. A gente responde essa pergunta aí depois, tá bom, Matheus? Só pra gente desligar aqui, porque senão não adianta o óleo esfriar aqui, tá? Então, obrigado pra você que participou dessa transmissão. A receita tá aí. A gente vai deixar na descrição também, tá? Depois eu coloco por escrito. Vai estar na descrição do próprio vídeo, tá bom? Obrigado. Forte abraço, seu amigo Cris e Bento. Deixa sugestões aí. Tchau. Obrigado, gente.